A mesma coisa acontece conosco, enquanto você olha para Cristo e confia nele, você é capaz de fazer coisas impressionantes, superar problemas impossíveis, a hora que você começa a olhar para você, só para as suas forças, só para os problemas, você começa a afundar, é assim, comigo, com você, com todo mundo Por isso uma catequese maravilhosa, sobre a fé, o que é a fé, ter os olhos fixos em Cristo, escutar a Cristo, que diz vem, vem, experimenta, essa cruz que você tem, esse problema que te assusta tanto, que te amedronta tanto, não tem poder de te matar Sou eu, não tenha medo, coragem, eu estou com você, eu estou aqui, eu já venci É maravilhoso, irmãos, esse evangelho Pois bem, e quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me E Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? A falta de fé, a falta de confiança, faz com que a gente afunde, com que a gente desanime, se desespere, com que a gente perca a coragem de enfrentar a vida e os problemas Assim que subiram no barco, o vento se acalmou Jesus entra junto com Pedro no barco, esse barco é a igreja, irmãos Quando Cristo entra, o mar se acalma No evangelho de Marcos, está assim, eles, diante do milagre que Cristo acalma o mar E fala, quem é este que até o vento e o mar obedecem? O vento impetuoso e o mar era símbolo dessas forças do mal Que dominam, que escravizam, que ameaçam a segurança e a vida do homem Cristo tem poder sobre elas, ele é o Senhor E eles, irmãos, fazem no barco, se prostram diante dele e fazem uma profissão de fé Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus A mesma constatação que o centurião no evangelho de Marcos, no finalzinho, aos pés da cruz Vai dizer, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus Tá bom, irmãos, então essa palavra é pra nós Quantas vezes o Senhor nos força a vivermos situações limites Em que a gente experimenta a nossa fragilidade E o Senhor nos ajuda e providencia e a gente consegue superar Então é uma catequese maravilhosa sobre a fé, sobre a oração Porque Jesus reza por eles E também rezar é ter os olhos sempre fixos no Senhor Rezar é dizer, Senhor, salva-me Também quando eu afundo, também quando eu desanimo, também quando eu parece que estou afundando Eu ainda posso gritar, Senhor, salva-me O nome Jesus significa Javé salva Jesus veio pra salvar, é a missão dele, é o papel dele E ele faz isso E nos repreende Por que que você duvidou? Por que que você não confiou em mim? O que você não confiou em mim? O que você não confiou em mim? O que você não confiou em mim?